Vamos pra mais um vídeo, minha gente. Jenny está arrependida e está muito mal. Pressão na cabeça dela deve estar total agora. Ela eliminou a favorita do programa, cara. Lembrando que, né, acredito que mesmo a Jenny cometendo ali as pressões que ela cometeu na Raquel, ter ficado cara a cara e tal, tentado fazer isso com o Black e tal, né, forçar a expulsão com o Black, eu não acredito que ela seja a culpada por isso. E não acredito que ela está se sentindo orgulhosa disso, cara. Pelo menos não é o que me aparenta. Me aparenta uma Jenny bastante arrependida do que ocorreu e me aparenta uma pessoa que, se pudesse opinar, diria que a Raquel não merecia sair. Vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa, minha gente. Ah, antes, né, quero pedir vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixarem o like e não se esquecer que a gente está liberando ali um prêmio por mês no nosso grupo do WhatsApp. Nesse mês é um Pix de 8 mil ou um iPhone 14, tá certo? Já veja como você pode garantir o seu bilhete. Olha lá. Quem virar jogo? Ia ser aquilo ali e pronto, acabou. Levanta a cabeça e para de chorar. Deixa pra você chorar. Simione é fria, hein? Você não pode até a mente tão fraca, a ponte de você começar a achar que você está errado. É, a vez de uma situação que já deu, comprou o veredito que você não está. Acabou. Deixa eu continuar ouvindo isso aqui, vamos continuar só ouvindo, hein? Porque a imagem não pode, só pode 30 segundos, mas vamos continuar ouvindo aqui. Deixa eu ver se ela saiu no olhão, entra bem, falando em quem? Anda com ela, é igual a ela. E ela bateu no palmoço da Jane, da Jane acaba de ler? Ai, querendo graça. Então, cara, é o seguinte, cara. A Jane, ela está arrependida, está. Pelo que parece, não está se sentindo muito bem com o acontecido. Mas a Simeone e a Lili são, meu, cobras, viu? A lá, a Bia Miranda, como aconteceu no ano passado, Jane se envolveu com pessoas que não são legais, cara. Não são pessoas que a gente deve ali apoiar, né? Como foi a Bia Miranda, Pétala e Deolane. Mesma coisa agora. A mãe, tal mãe, tal filha, né? Mas no caso seria tal filha, tal mãe. A mãe se envolvendo com esse tipo de gente meio que tira a possibilidade da galera perdoar. Que não vai. Tenho certeza que na próxima semana, né? Depois dessa, né? Na outra semana, quando o Jane não estiver mais com o chapéu, ela será cotada para a Roça. E será se ela vai ter a mesma chance que teve nessa semana, né? De ser fazendeira? Enfim, a gente volta mais tarde com mais vídeo. E é nóis!